Ninguém está preparado Para perder O nosso caso Enquanto a gente se espere e vê Fiquei sem tua mão Para me proteger Outra vida te buscou Eternamente vou-te querer Mesmo em outra vida Mesmo que ande perdida Vou-te encontrar Podem passar uns anos Que a brisa quando vem Traz sempre o teu respirar Mesmo em outra vida Mesmo que ande perdida Vou-te encontrar E mesmo sem memória Sem lembrares da história Estarei aqui para te amar Fiquei sem tua mão Para me proteger Outra vida te buscou Eternamente vou-te querer Mesmo em outra vida Mesmo que ande perdida Vou-te encontrar Podem passar uns anos Que a brisa quando vem Traz sempre o teu respirar Mesmo em outra vida Mesmo que ande perdida Vou-te encontrar Podem passar uns anos Podem passar uns anos Que a brisa quando vem Traz sempre o teu respirar Mesmo em outra vida Mesmo que ande perdida Vou-te encontrar E mesmo sem memória Sem lembrares da história Estarei aqui para te amar Mesmo em outra vida Mesmo que ande perdida Mesmo que ande perdida Vou-te encontrar Podem passar uns anos Que a brisa quando vem Traz sempre o teu respirar Mesmo em outra vida Mesmo em outra vida Mesmo em outra vida Mesmo em outra vida